Fala, galera! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021, 18 horas e 40 minutos. Espero que vocês tenham tido um excelente final de ano, né? Boas festas, boas vibrações para todos. E já estava com saudades dos nossos vídeos, das nossas análises. Vamos ver o que aconteceu ao longo desses dias que eu estive fora. Vamos dar uma olhada nos gráficos semanais, nos diários e nos intradiários. Bora lá, pessoal! Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu. Vamos começar com o gráfico do dólar no semanal. As últimas semanas de 2020, o volume foi bem baixo. Começando aí a semana, agora em janeiro, já está quase atingindo os últimos três dias que nós tivemos, das últimas duas semanas. Aqui antecedeu o Natal e depois aqui antecedeu o Ano Novo. Está fazendo aqui um pivô de alta, um pré-pivô de alta. Então, se a gente pegar e projetar esse cara aqui, pelo semanal, a gente percebe que esse cara tem alvos lá no 5,440. Isso pelo gráfico semanal. Está deixando aqui o que nós gostamos, né? Fundo topo, fundo mais alto. Isso que já começa a pré-determinar aqui o nosso pivô, né? O nosso pré-pivô. Vamos ver como que esse cara vai se comportar ao longo da semana. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver o que aconteceu pelo diário, pessoal. Gráfico diário. Ontem teve uma barra muito bonita. Muito bonita. Engolfando aqui, ó. Os últimos dias teve volume. Essa barra aqui teve um volume financeiro de R$91 bilhões. Quase R$92 bilhões de reais. Um volume bom. Hoje, muita briga no mercado. R$85 bilhões. Ativou aqui mais compras quando rompeu o topo desse candle. Podemos considerar aqui um candle elefante, um parede de proteção. Esse cara tem alvos para cima. Se a gente considerar aqui pelo diário, aqui como pivô. Tem alvos lá no 5,40. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Então, pelo diário, segue a alta dele. Hoje teve muita briga. Tentou subir, desceu. Tentou cair. O pessoal jogou para cima de novo. E quase fechou ontem. Hoje, no fechamento aqui de ontem. No mesmo lugar. Praticamente. 5,292,5. 5,300. Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos, pessoal. 60 minutos. Ele até ativou tática da primeira hora, mas voltou para as médias. Aí aqui deixou um PC de compra. Quem comprou aqui conseguiu pegar aí 22 pontos. Um stopzinho aí de 20 pontos. Mas esse cara tem alvos acima. 15 minutos. Ele tinha aqui uma LTB. Foi rompida. Ele foi lateralizando e pum, rompeu. Vamos ver o que esse cara vai fazer amanhã. As médias pelo 15 minutos também estão começando a apontar para cima. Média de 200 está aqui. Média de 400 está aqui. E vamos ver se o cara volta para fazer um pullback nessa região. E depois busca as novas máximas. O índice futuro, pessoal. Voltou lá para a região dos 119 mil. Tinha corrigido um pouco. 117, 116, 900. Foi praticamente a mínima desse Kendo. 116, 765. Bateu o alvo desse pivô aqui. Está dentro de um canal de alta. Pelo semanal. Ainda pode ser que seja um enforcado pelo semanal. Mas ainda nós temos quarta, quinta e sexta. Vamos ver como que esse Kendo aqui vai fechar. O volume ainda está bem baixo. Mas vamos ver se ele volta a romper a média de 21 períodos no volume. O gráfico diário, pessoal, deixou um dojizão feio. Mas os preços ainda continuam trabalhando acima das médias. Podemos considerar aqui um PC, porque ele veio até próximo. A média de 21 pelo diário. Então, se esse cara romper aqui amanhã, vai dar mais compras. E esse cara tem alvos lá no 121, 122 mil pontos. Vamos ficar esperto aí. 60 minutos, pessoal. Abriu num gap. Ativou tática da primeira hora. Ó, ontem. Começou cair, cair. Fechou aqui. Depois, hoje, outro. Abriu num gapzinho de alta. Caiu, fechou gap. Desceu 1.500 pontos. Aí, depois, deixou o 9.1 aqui de compra. 1.374 pontos. E está corrigindo. Então, o que esse cara está deixando aqui? O 9.3 com deslocamento de gatilho. Se romper essa região do 119.500, esse cara vai ativar o 9.3 de compra pelos 60 minutos. Tá? Dá uma olhada aqui no 15. 15 minutos. Desceu. Ativou 9.1 de compra. Não pegou stop da galera. E depois foi embora. Pode ser que deixe um setup aqui, um PC, um ponto contínuo. Vamos ver se esse cara abre um gap de alta amanhã pra gente. O IBOV no semanal, pessoal. Não tem volume ainda. Tá? Janeiroirão, está começando. Está sem volume o IBOV. Mas, trabalhando aí, pelo semanal, acima das médias. O diário. Deixou o martelo aqui. Ou, se fosse preto aqui, muitas pessoas diriam que isso aqui seria um enforcado. Mas, continua, bate na 9 do diário e volta a subir. Está bem forte. Está bem forte. Se romper essa região aqui, de máxima, 120 ou até os 120 mil pontos, esse cara vai buscar alvos pra cima. A gente até consegue projetar apenas esse martelo aqui, 121,665. Depois, 122,825. Depois, 122,825. Isso pelo gráfico diário. Pelos 60 minutos, o IBOV, pessoal, chegou a ativar aqui um tática da primeira hora e depois, ó, voltou tudo. Aí, deixou o 9,1 aqui e voltou a subir. Voltou a subir. Deixou uma estrela cadente pelo 60, mas ativou e está voltando, ó. Magalu, pessoal, a gente continua com esse alvo aqui em 25,70. Magalu, pelo gráfico diário, está fazendo fundos mais altos, topos, por enquanto, mais altos. Precisa romper 25,70 para buscar topos anteriores. Via Varejo. Via Varejo ainda tem um gapzinho aqui, minúsculo, para poder fechar. Está congestionado, ó. Não foi ainda. Tem esses alvos aqui para cima. Mas, Via Varejo está numa região aqui de lateralização, consolidação. O volume ainda está baixo. Vamos ver se ele rompe as médias aqui para cima, para poder fazer um topo mais alto que esses topos anteriores aqui. Petro, muito forte, ó. Vai lá no nosso alvo. E a gente já tinha projetado. Teve volume. Petro hoje conseguiu impulsionar aí o índice para cima, ó. Então, Petro 3 aí, Petro 4. Vamos dar uma olhada aqui. Petro 4. Ó, teve volume. E está indo embora. IRB. IRB precisa ganhar essa região dos R$8,85, pessoal. Para poder buscar topos anteriores e esses alvos que nós temos aqui, ó. R$11,00, depois R$12,35, tá? Até porque está bem desenhadinho aqui. Até pelo semanal deve estar um pouquinho melhor que um ombro cabeça a ombro invertido em IRB. Tá? Nessa região aqui. Mas precisa romper R$8,85 para buscar os alvos superiores. Bom, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de fechamento. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Eu estou voltando amanhã para o mercado, né? Dia 6, com a nossa sala de estudo de mercado aí, privada, com a galera. E bora lá. Amanhã a gente faz mais uma nova análise aí para ver o que aconteceu no mercado durante o intraday, né? O dólar do índice e também dos nossos papéis. Bora descansar. Eu tenho uma aula agora. E bom descanso a todos aí. Bom ano novo. Espero que vocês tenham tido aí umas boas festas, né? E bora lá, pessoal. Descansar. Bom descanso a todos. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço. Fui, pessoal. Tchau, pessoal. E aí